O programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal, oferecimento Grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. Com alta no número de casos de Covid-19 aqui em Nova Friburgo, o Zoom TV Jornal vai mostrar que tem gente ficando sem atendimento importante. Inclusive, em 24 horas, foram registrados mais 256 casos da doença e mais duas pessoas morreram. Você vai ver também nessa edição que o governador afastado do Rio, Wilson Witzel, está num processo de impeachment, acusado, suspeito, na verdade, de irregularidades e desvios na saúde. Disse hoje para o Tribunal Misto, que está avaliando, julgando esse impeachment, sabe o quê? Que não tem dinheiro para sua defesa. Você vai ver esse caso minimamente bizarro também aqui no Zoom TV Jornal. E mais, sabe aquele caso daquela obra que nós falamos aqui, super animados na semana passada, lá em Amparo, Tiradentes, que ia começar essa semana? Pois é, os moradores que estão interessados estão de olho e ainda não começou, a gente cobrou a Prefeitura. Hoje é quarta-feira, dia 7 de abril, Zoom TV Jornal já está no ar. Olá, muito boa noite para você que nos acompanha. A gente já abre essa edição com números atualizados agora em pouco pela Prefeitura sobre a pandemia aqui na nossa cidade. Vamos botar aqui na tela o nosso boletim. Pode abrir para mim aqui? Muito bem, gente. Olha só, os números continuam realmente muito preocupantes, tá? 100% de ocupação dos leitos de enfermaria no Hospital Municipal Raul Sertã. Também 100% de ocupação dos leitos de UTI no Hospital Municipal Raul Sertã, gente. Eu fiz a métrica aí, nós estamos desde sábado, desde sábado. Ou seja, quatro dias já. Sábado, domingo, segunda, terça. Então, hoje já é o quinto dia. Já é o quinto dia hoje que a gente está indo com 100% de ocupação dos leitos de UTI aqui em Nova Friburgo, na rede municipal. Isso é muito preocupante. Sábado, domingo, segunda, terça e hoje, quarta-feira. Vamos continuar acompanhando os números aqui na tela? Vamos voltar só na tela anterior para a gente continuar vendo que o Hospital Unimed, olha, a enfermaria está com 97,20% e o Hospital Unimed de UTI também está com 100%. São Lucas, 45% dos leitos de enfermaria. Já os leitos de UTI estão com 70%. Hospital Serrano, enfermaria com 66,70% e os leitos de UTI com 70%. São números muito altos, a média da cidade é de 88% de ocupação dos leitos de UTI, que as pessoas ficam muito preocupadas sempre. Agora sim, vamos para a nossa próxima cartela aí, para mostrar para vocês, como eu disse, mais 256 casos confirmados, chegando a incríveis 12.872 casos positivos, confirmados da doença. Quase 13 mil friburguenses contaminados com essa doença. E do jeito que está avançando, a gente vai chegar a 13 mil rápido ainda essa semana. Deus me livre, a gente não espera isso, mas é o que estão apontando as estatísticas aqui da própria cidade. Número de óbitos, vamos botar cheio na tela aqui para o pessoal poder ver. 383 casos de óbitos confirmados, gente, mais dois de ontem para hoje. Tem a próxima tela aí, que é para acalmar um pouco o nosso coração. Mas aí eu te pergunto até quando, isso é uma arte que a prefeitura mandou, falando, vamos avançando, né? De acordo com o consórcio aí dos veículos de imprensa, né? A partir de dados coletados pela Secretaria de Saúde, está mostrando aí que Nova Friburgo está liderando o ranking de vacinados, na comparação com o governo do Estado e com o governo federal. Aqui em Friburgo, 12,32% da população já vacinada, enquanto no governo do Estado, 8,16%. E no Brasil, esses dados de ontem do consórcio, 9,84%. Ok, a vacinação pode estar avançando em passos larguíssimos, mas a prefeitura, a população, está de olho, viu, prefeitura? Porque tem gente precisando de atendimento e já não está conseguindo. Hoje nós recebemos uma denúncia sobre isso de uma pessoa que estava precisando simplesmente de uma triagem, está com sintomas, está se sentindo mal e não conseguiu atendimento. Na tela, vamos ver. Essa aqui é a Jeane. Há alguns dias ela já vinha se queixando de sintomas de gripe, mas para ter certeza de que não estava com a Covid-19, ela resolveu ir até a unidade de pronto atendimento, a UPA de Nova Friburgo. Lá, ela foi orientada a ir até o centro de triagem da Via Expressa. Só que chegando lá... Só que chegando lá na Via Expressa, eles só dão 100 senhas, né? 100 números. E muita gente, muita gente. Ela até falou, se eu quisesse esperar, mas não garantia de eu ser atendida, porque eles só dão 100 senhas. Aí eu voltei lá para aquela clínica, chegou lá na clínica, eles não atendem também. Tudo bem, tudo bem que é particular, mas eles não atendem esses casos, ok? Tudo bem. Aí eu só quero eu vir para a minha casa. Na semana passada, o Zoom TV Jornal já tinha mostrado a situação do centro de triagem, que registrava cerca de 150 atendimentos por dia. Mas hoje, a Jane não conseguiu fazer o seu teste. A alegação dos funcionários da unidade é que só estão sendo distribuídas 100 senhas por dia. E com toda essa desinformação, o sentimento não tem como ser outro, né? Deixa revoltada, com certeza, porque você é que fica sem saber o que você tem. Se realmente é uma Covid, se realmente é um resfriado, você não sabe o que você tem. Entendeu? E a pandemia está aí, né? A gente, infelizmente, trabalha, sai para trabalhar, pega ônibus, volta de ônibus, os ônibus às vezes estão cheios, e você fica sem saber. Uma outra coisa que poderia ajudar a Jeane e outros pacientes de Nova Friburgo seria a ampliação de leitos aqui do Hospital Municipal Raul Sertã. Um assunto que já havia sido citado pelo prefeito Gianni Maicon, e agora este assunto voltou à discussão. Inclusive, ontem, o prefeito chegou a se manifestar nas suas redes sociais falando sobre essa ampliação. Ele não disse se esses leitos seriam exclusivos para a Covid. Ou não. Nossa equipe questionou também isso à prefeitura, mas até o momento não tivemos resposta. Vamos conferir um trecho da fala do prefeito ontem nas suas redes sociais. Aqui a gente vai estar ampliando os nossos leitos para melhor assistir a nossa população. Tivemos um período, um momento mais crítico da pandemia, quando precisa que a população contribua, colabore e faça sua parte. Aos poucos, tem chegado a dezenas de profissionais da saúde para fortalecer as nossas equipes. A gente tem que se dedicado ao máximo a cada integrante que compõe a Secretaria de Forte Saúde. Os nossos heróis servidores têm dado o máximo de suas forças, de tudo o início, chegando, Serginho, ao seu limite, justamente aí para que as vidas sejam salvas. O que a gente quer, pessoal, faça sua parte. Vamos juntos vencer a Covid-19. Estamos aqui mostrando para vocês mais 12 leitos que serão disponibilizados para poder atender melhor a nossa população. Já no meio da tarde de hoje, a prefeitura anunciou oficialmente a abertura de novos leitos. Ao todo, são mais 17 de enfermaria, que servirão para tratar exclusivamente de pacientes com o novo coronavírus. Bom, mais leitos, óbvio, fundamental. Isso aí não tem discussão. Agora, a triagem também é importante. Não sou médico, mas, pelo amor de Deus, se a pessoa está com sintoma de Covid, quer antecipar o diagnóstico para poder tratar, quanto mais cedo você trata, melhor. A gente sabe que essa doença está matando. E a pessoa não consegue saber se está com a doença, não consegue evoluir na triagem? Alô, prefeitura? Estamos esperando respostas sobre isso até agora. Certo? Bom, vamos voltar para o telão aqui para falar com a minha amiga Alice Wandrofsky, porque aí, sim, tem boa notícia. A gente está cobrando a falta de triagem, está parabenizando por mais leitos, Alice, e parabenizando também porque parece que lançou um edital aí com a contratação de mais 63 médicos para a nossa saúde pública aqui de Nova Friburgo. Boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite para você de casa. É exatamente isso. A gente já tinha falado sobre essa possível contratação aí de 63 médicos, como a prefeitura já tinha anunciado. No início dessa semana a gente falou disso e agora saiu oficialmente em diário oficial o edital, né, para essa contratação desses profissionais que devem aí suprir as necessidades e as demandas do Hospital Municipal Raul Sertã, que a gente tem visto que não são poucas essas demandas. Os interessados, eles podem ter acesso a esse edital no próprio site da prefeitura, lá na parte do diário oficial. Você acha direitinho o diário oficial com a data de ontem, 6 do 4. As inscrições, elas vão aí acontecer amanhã e sexta-feira, somente dois dias, das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde, na sala chamada aí Gestão de Crise, que fica na Avenida Alberto Brown, em número 224, e num prédio em frente à prefeitura de Nova Friburgo, aquele prédio onde fica ali a cidade inteligente, as câmeras, né? Então é só procurar aí os interessados. Quando a gente falou sobre essa possível contratação aí no início da semana, que a prefeitura tinha anunciado, eles não anunciaram as vagas especificamente, né? Porém, né, nesse edital já foram divulgadas todas as vagas e entre esses profissionais de saúde, a gente pode contar com clínicos gerais, psiquiatras e também pneumologistas. A gente espera então que isso dê certo aí para a nossa cidade que precisa aí desses profissionais. Isso aí, Alice. Pode ficar até aqui no telão, porque a gente vai voltar a se falar pelo seguinte. Eu falei na abertura do nosso jornal sobre o Wilson Witzel, nosso governador afastado, suspeito aí de irregularidades na saúde, né? Suspeito de desvio na saúde durante o processo de pandemia, o que é absolutamente inacreditável. E Alice, pasmem os senhores e as senhoras, ele destituiu os advogados. Os advogados não estão mais no caso com ele. E aí é uma bola de neve essa situação, né? Ele está tentando fazer de tudo para atrasar o processo. E agora vem essa novidade. Está sem advogado. Como é que fica? Está sem advogado. Anunciou isso hoje no início da sessão que aconteceu, né, no Tribunal Especial Mixto, que está julgando toda essa situação aí desse possível impeachment, desse processo de impeachment. E anunciou isso logo no início da sessão, falando aí de ter destituído toda a sua bancada jurídica e ainda afirmou falta de dinheiro para custear aí esse serviço de assistência advocacional aí de advocacia. A gente confere um trechinho aí da fala dele no início dessa sessão sobre esse assunto. Ao longo desse processo, e muitos sabem que os meus advogados não são remunerados. As remunerações foram, no início, pagas por mim em valores extremamente módicos, de forma que eu não tenho capacidade financeira de pagar um escritório de advocacia, mas, independente da minha capacidade financeira, o escritório da doutora Ana Tereza Basílio tem me assistido de forma pró-bono, assim como muitos advogados também têm me assistido de forma pró-bono. Pois é, só para situar um pouquinho, esse serviço pró-bono de advocacia que ele fala para você aí de casa é um serviço de advocacia voluntário que estão aí prestando para o governador. O governador, lembrando que está afastado, mas ainda continua recebendo parte do seu salário como esse cargo aí de governador do Estado. Ele disse ainda que esse não é o único processo que ele passa, devido ao cargo dele de governador, há outros processos jurídicos correndo com o nome dele, não é só esse aí que ele precisa custear. O Witzel ainda solicitou mais 20 dias para que ele conseguisse uma nova equipe de advogados, porém, esse pedido foi negado. Junto aí nessa mesma sessão, quem também falou foi o ex-secretário de Estado de Saúde, Edmar Santos. Ele chegou aí na sessão envolvido por um pano vermelho e também se pronunciou durante toda a oitiva dentro de um biombo. Tudo isso porque a defesa pediu que a imagem do Edmar Santos fosse preservada. O Edmar afirmou aí no seu pronunciamento que ele alertou na época o Wilson Witzel, já que ele era secretário de Saúde, sobre os riscos de reabilitar os serviços da organização social a Unir Saúde no ano passado. Essa organização estava impedida de fazer negócios com o governo do Estado ligados à área da saúde, ligados à área da saúde, esses negócios. Mas lembrar que tudo isso, como o Fernando falou lá no início, está acontecendo devido a todo esse cenário de pandemia, já que o governador Wilson Witzel foi alvo e está sendo alvo de uma investigação sobre corrupção nos contratos da saúde e o ex-secretário de Saúde, o Edmar Santos, chegou até a ser preso. Tudo isso envolve várias áreas da saúde, mas uma que a gente pode citar aí com toda a certeza que está nesse meio, infelizmente, são aí os hospitais de campanha que teriam pelo Estado do Rio de Janeiro no ano passado para tratar a Covid-19. Um, inclusive, seria aqui em Nova Friburgo, a estrutura chegou a ser montada, alguns funcionários até contratados, mas a obra não passou aí de um elefante branco, não saiu do papel, né, Fernando? Um assunto seríssimo, mas que infelizmente está virando aí tradição no Rio de Janeiro, né, o governo ser investigado de alguma forma. Eu tive que ouvir, deve ter um mês e pouco, de um amigo meu que mora no sul do país. Fernando, você mora no Estado mais corrupto do país. É verdade, não tem o que dizer. Olha só, pessoal, até se adiantou ali, mas eu queria chamar a atenção ali, se eu vou pedir para tirar você da tela por um motivo. Olha só, vamos mostrar de novo. Isso, isso aí. Ele disse que não queria mostrar a cara dele pela própria segurança. Agora, esse cara aí, gente, esse cara aí, eu confesso, tá? Ele, na delação premiada, ele já falou detalhes do esquema de corrupção para, desculpe a palavra, mas para acabar com o juízo da população do Estado do Rio de Janeiro durante uma pandemia, envolvendo o senhor governador Wilson Wittes. Então, mostra a cara dele, sim. Mostra a cara. Tem que entrar em biombo, em sessão? Nenhuma. Tem que dar a cara. Sabe por quê? Porque na hora de fazer o que ele disse que fez, o que ele disse que fez, ele não se preocupou com a segurança dele e da família. Contrataram o hospital de campanha, não instalaram quase nada. Cadê esse dinheiro? Enfim, a gente espera que tenha a resposta desse senhor e do pseudo-governador afastado, que não merece mais credibilidade nenhuma na minha humilde opinião. Essa é a opinião minha, do Fernando Moraes. Vamos mudar de câmera aqui, para o próximo bloco. Ah, a gente fica chateado com isso. Próximo bloco. Vamos falar de outra coisa. A Prefeitura de Nova Friburgo prometeu, por início dessa semana, lá para os moradores de Tiradentes, Amparo, o início das obras, lá naquela localidade sofrida desde 2019, o que não aconteceu até agora. A gente mostra esse caso daqui a pouquinho. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br A sua notícia na internet. A campanha Doe e Ganhe do Grupo SAF foi um sucesso. Mais de 100 participantes ganharam prêmios incríveis. E o melhor, além de uma tonelada de alimentos doada pelo SAF, nossos associados doaram mais cinco. Ao todo, foram entregues seis toneladas a diversas instituições de caridade. Tudo graças à nossa união. A todos que contribuíram, nosso muito obrigado. SAF, o seu amigo de todas as horas. Varejão da construção com ofertas arrasadoras. Telha Colonial Plan 2,42 por 88, 89,90. Tábua de pinos 25 por 3 metros, unidade 22,99. Forro PVC branco 28,90 ao metro quadrado. Caixa d'água tanque 5 mil litros, 2.490 reais. Caixa d'água forte leve, 1.000 litros, 379,90. Entrega rápida em toda a região com ofertas arrasadoras. Venha correndo para o varejão da construção Preço Bom. Estamos de volta para falar que, você lembra, né? Aquela comunidade de Tiradentes, Amparo, no finalzinho de 2019 foi devastada pela chuva. Teve uma área ali que ficou bem destruída. E aí, a população lá ficou esperando até o finalzinho de 2020. Para quê? Para a obra começar. A final de 2020 começou a obra. Que durou só até fevereiro desse ano por falta de dinheiro. Aí, a Prefeitura se mobilizou, conseguiu 416 mil reais para concluir essa obra. Dinheiro esse que já está no Caixa da Prefeitura. Nós anunciamos aqui no ZunTV Jornal que eles iriam essa semana. Para os moradores, eles disseram que iriam começar a obra na segunda-feira. Só que os moradores, gente, eles estão afim de ver essa obra pronta. Estão acompanhando. E mostraram para a gente o quê? Que a obra não começou. Olha só. Bom dia. Estamos aqui em Amparo, na Rua Jerônimo de Castro, onde nós estamos aqui aguardando o retorno dessa obra. Pelo governo municipal, que é uma obra que está autorizada. É a verba federal. E, ó, ficaram de começar no dia 5. Hoje é dia 6. Estamos na mesma situação. A obra não reiniciou. Pois é, complicado, né? A gente vai ficar de olho. A Prefeitura, até o momento, também não respondeu sobre isso. Mas, na semana passada, já tinha dito que ia começar. Vamos esperar, Gorete, o seguinte. Que essa semana ainda vai ter obra, né? Ainda tem pelo menos quinta e sexta-feira. Vamos chamar a Alice para falar de novo aqui, Alice? Eu fiquei chateado com o negócio do secretário de saúde, né? Mas a gente fica chateado de verdade. Mas vamos mudar de assunto, Alice. Vamos falar agora sobre RJ116. Inclusive, eu vou passar por lá e tem mudança no trânsito, né? Fala para a gente. Exatamente. Vamos falar um pouco de trânsito agora, mudar um pouco de assunto. Realmente chateia esse assunto. Mas, falando de trânsito, a gente tem, Fernanda, a rodovia na RJ116. A gente sabe que é muito importante. Tem um grande fluxo de carros aqui em Nova Friburgo. Até porque ela liga Itaboraí, Nova Friburgo, Macuco. E ela está passando já por mudanças desde ontem, quando a rota aí nos informou. Já tem um sistema de pareciga que vai seguir aí pelos próximos dias. A rota deu um prazo ontem de dez dias para esse serviço. Tudo isso localizado aí na altura do quilômetro 66 em Teodoro de Oliveira. E essa ação está sendo feita porque os profissionais estão trabalhando no local com o objetivo de recompor o sistema de drenagem daquele trecho. Com a implementação desse pareciga, fica seguro, de acordo com a rota, para os trabalhadores desse pareciga e também para os condutores de veículo que passam ali pela rodovia. Esse sistema, ele vai funcionar aí nos próximos dias, de segunda a sexta-feira, das oito da manhã até meio-dia. Aí eles dão uma paradinha aí para o almoço e depois eles voltam de uma às cinco horas da tarde. Então, como você, né, Fernando falou, e também todos os outros que forem passar pela rodovia 116 aí nesses próximos dias, vale a atenção redobrada no quilômetro 66 de Teodoro de Oliveira. Quem for passar, atenção então. Eu já vou ficando por aqui hoje, já desejo aí meu boa noite para você de casa e para você também, Fernando. Isso aí, como é o amanhã, a gente tem um compromisso no Rio de Janeiro, vou passar pela RJC16, a Alice vai estar aqui no estúdio e o nosso amigo Juan Vitor, nosso colega, vai estar aí onde está a Alice na redação, com as notícias direto lá da redação. Tchau, Alice. Boa noite para você. Bom descanso. Olha só, vamos chamar um intervalo agora para mostrar que no próximo bloco tem uma matéria super bacana, leve, para a gente poder dar uma descontraída nesse dia que foi pesada, uma reportagem que o Marcelo Iese trouxe para a gente do Comitê de Bacia Hidrográfica Rio dos Rios, que está lançando, gente, um concurso de curtas-metragens. É imperdível. No próximo bloco. A campanha Doe e Ganhe do Grupo SAF foi um sucesso. Mais de 100 participantes ganharam prêmios incríveis. E o melhor, além de uma tonelada de alimentos doada pelo SAF, nossos associados doaram mais cinco. Ao todo, foram entregues seis toneladas a diversas instituições de caridade. Tudo graças à nossa união. A todos que contribuíram, nosso muito obrigado. SAF, o seu amigo de todas as horas. Acesse tvzum.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TVZum. Agora também em um portal de notícias. tvzum.com.br. A sua notícia na internet. Gente, olha que legal. O Comitê de Bacia Hidrográfica lançou, o Rio dos Rios, lançou um concurso de curtas-metragens. Olha que legal. Quem vai trazer para a gente essa história é o Marcelo Iese. Fala aí, Marcelo. Isso aí, Fernando. O projeto tem objetivos muito legais. E o mais importante, é focado na conscientização dos recursos hídricos. E para falar com a gente sobre esse assunto, o André Borer, que é coordenador do núcleo da AGEVAP, vai contar um pouco para a gente sobre esse concurso. Vamos ver. O Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio dos Rios lançou, mês passado, o seu primeiro concurso de vídeos de curta duração, chamado os primeiros concursos de curtas do Comitê do Rio dos Rios. Esse concurso tem o seu principal objetivo de fazer uma movimentação na sociedade e trazer a discussão, principalmente junto à juventude, da temática da água, dos recursos hídricos e sua importância para a sociedade. Qualquer um pode se inscrever nesse concurso. Basta produzir um vídeo de até 30 minutos de duração, preencher alguns formulários de inscrição. A inscrição é gratuita. E maiores informações você pode obter no site do Comitê www.cbhrio2.org.br Bom, aproveitando aí o gancho do André, lá no nosso portal tvzum.com.br, você confere mais informações quanto a esse concurso, inclusive um link direto para o edital. Bom, e antes de eu me despedir do Zoom TV Jornal, eu quero quebrar o nosso protocolo aqui e desejar parabéns a todos os jornalistas, viu? Hoje, para quem não sabe, é o nosso dia. Dia daqueles que combatem a desinformação, combatem a fake news, para levar o melhor da informação, o melhor das notícias para você aí de casa. Então, meus parabéns para você, Fernando Moraes, para minha amiga Alice Vandrovsk, e para, claro, todos os meus colegas de produção. Agora sim, eu volto com você nos estúdios, Fernando. Valeu, Marcelo. Legal, legal. Parabéns para você, para toda a nossa equipe da TV Zoom e para todos os abnegados jornalistas que nós temos aqui na nossa cidade, no estado, no país, em todo o mundo. Sem dúvida, nós jornalistas gostamos de sentir essa indignação que nós sentimos aqui nesse jornal quando a gente trata de algum assunto pesado e, claro, de sorrir também com uma notícia boa, como, por exemplo, um festival de curtas, que é sempre muito bacana. Vamos de previsão do tempo? Vamos lá ver como é que vai ficar o tempo nesta quinta-feira aqui na nossa região. Olha só, pela manhã, mínima de 11 graus, bastante friozinho, hein? À tarde, nossa máxima chega aos 21 graus. À noite, esfria de novo com 14 graus, gente. A previsão é dia de sol com muitas nuvens à tarde e à noite. A nebulosidade diminui 15% de probabilidade de chuva. Então, você, claro, já sabe, leva o casaco para a rua porque vai fazer frio. Gente, amanhã, como eu falei, eu não vou estar aqui. Tem um compromisso no Rio de Janeiro, mas a nossa equipe show de bola do Zoom TV Jornal vai estar aqui, eu volto, na sexta-feira. Mas amanhã, aí sim, amanhã tem Zoom TV Jornal a partir das sete e meia da noite. Tchau, valeu, boa noite. Zoom TV Jornal Oferecimento Grupo SAF O seu amigo de todas as horas Tchau, 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 tchau.